O mundo de One Piece não é mais o mesmo, os Yonkous foram renovados, os revolucionários declararam guerra ao governo mundial e a busca pelo tesouro One Piece se torna mais acirrada. Porém, em meio a essas ondas turbulentas, um sopro maral permanece misterioso, a grande frota de Luffy e o evento histórico ao qual deveriam fazer parte. Mas, se eles não vieram ajudar Luffy contra Kaidu e Big Mom, muito menos precisaram intervir no resgate de Sabo, o que sobra pra eles? Bem, eu acho que eu descobri e realmente é um dos eventos mais esperados de todos. Quer saber a proporção e o que é esse incidente? Tô se ligando que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E eu acho que tá trazendo um vídeo muito legal. Eu queria que eu descobri qual vai ser o incidente histórico que a grande frota vai estar envolvido. Se não ajudou o Sabo e se não veio pra One, o que sobra fora a guerra mundial? Bom, temos uma dica muito preciosa e outra é genial em esconder essas coisas. Então assiste até o final, tá muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita pra escrever. Escrita que já é da pior geração, dispara o like. E agora com vocês, o incidente histórico da grande frota do Chapéu de Palha. Então vamos relembrar uns pontos aqui galera. A grande frota do Chapéu de Palha foi uma frota formada por sete tripulações de piratas que juraram servir sob o comando de Bonkade e Luffy e os piratas do Chapéu de Palha. Atualmente com 5.640 aliados, que não à toa é uma brincadeira com 5 e 6 ou Gomu, os capitães aliados são Cavendish, Bartolomeu, Sai, Hideo, Leo, Hairudin e Orlumbus. Os capitães de cada tripulação perguntaram ao Luffy se eles poderiam realizar uma cerimônia de Sakazuki ou um brinde de Sakazuki ou um brinde de Saké e assim se tornarem subordinados dele. Mas o Luffy acabou recusando, porém disse que eles ainda estariam ligados por conta da sua luta contra do Flamingo e que se ajudariam a qualquer momento. No entanto, os capitães decidiram beber o Saké de qualquer maneira, criando assim uma cerimônia modificada, se autoproclamando subordinados de Luffy e prometendo vir em auxílio do Chapéu de Palha sempre que ele precisasse deles. Enquanto isso, o Luffy, que não era obrigado a fazer o mesmo, também disse que ajudaria quando precisasse. A grande frota do Chapéu de Palha foi então formada. Cada capitão pegou um pedaço do Vivrecard de Luffy e no encerramento desse encontro, vemos o narrador dizer que após esse momento, cada um deles iria aumentar o seu poder até que eventualmente causasse um grande incidente de proporções históricas. Mas por enquanto, essa é uma história que ninguém conhece ainda. Então ficamos roendo unhas de qual seria o evento histórico e eu acredito que encontrei qual seria ele. Mas vamos lá, até pouco tempo atrás, quais eram as maiores apostas que envolviam a grande frota dos Chapéus de Palha? Primeiro, sem dúvidas, se envolver diretamente nos incidentes da Reverie e tentar resgatar Sabo, o irmão do Luffy e que participou de Dress Rosa. Mas isto foi descartado, porque já sabemos que o Sabo conseguiu fugir com seus companheiros revolucionários. E claro, uma das maiores apostas também era que eles viriam ao ano, porque o Vivrecard de Luffy certamente começou a queimar em sua luta contra Kaido. Mais uma vez, nada aconteceu. E agora, pra onde devemos ir então? Que evento pode entrar para a história a partir desse ponto da trama? Primeiro, notem como Eiichiro Oda foi muito inteligente em bagunçar as suas convicções. Na frase final do narrador, ele diz que os capitães da frota a partir desse ponto iriam se fortalecer antes do tal evento. E então, isto aconteceu. Oda fez uma história de capa para cada um deles, chamada as histórias da autoproclamada grande frota dos Chapéus de Palha. E elas parecem apenas histórias para mostrar o que aconteceu com cada um deles, sem tanta relevância direta para a trama. Temos Cavendish, lembrando do seu tempo de príncipe, sai terminando seu noivado, entre outros. Mas no meio dessas histórias, duas vão chamar a atenção para o evento que vai entrar para a história. A primeira é de Rairo Jin, porque depois de se demitir do Bugs Delivery, Rairo Jin e a sua equipe de gigantes formaram a nova tripulação dos gigantes e partiram da sede de Bung, deixando o Bung furioso com sua demissão. Como resultado da partida de Rairo Jin, todos os membros dos seus piratas são adicionados à lista de desertores do Bugs Delivery. O segundo e mais lembrado é o Barto Clube, que acabou visitando uma ilha sob a proteção dos piratas ruivos. Depois de derrotar uma gangue, eles começaram a vender bugigangas, mercadorias dos Chapéus de Palha para os cidadãos e mais tarde acabaram vendo a bandeira de Shanks, o ruivo. Aquele era o território do ruivo. Bartolomeu e Gambian então cometeram um ato ousado de queimar essa bandeira para grande choque dos cidadãos e para o nosso. Notem que temos duas histórias de capa que colocam membros da grande frota como inimigos diretos dos atuais Yonkous. Qual outro ponto de confusão que Yoda inseriu nisso tudo? O Vivrecard de Luffy. Eu tenho certeza que todos pensam que a frota vai vir ajudar o Luffy de alguma forma. Foi assim contra o Kaido, mas isso é um engodo. Não é a frota que vai a Luffy, é o Luffy que vai em direção à grande frota. O grande incidente causado pela grande frota dos Chapéus de Palha é o cenário perfeito para o encontro de Luffy e Shanks. Eu perguntei no início quais eventos a partir desse ponto podem se tornar históricos, já que não teremos invasão de Wano ou resgate de Sabo com exceção da guerra final. A única coisa que poderia sacudir os mares nesse ponto é o encontro de dois ou três imperadores. Shanks não quis encontrar Luffy e agora tudo faz sentido. Seria muito decepcionante se o encontro dos dois acontecesse com o Shanks apenas passeando depois que o Luffy realizar algo grandioso e dizendo a Luffy Ei, ótimo trabalho, você agora é um grande pirata. O Yoda teve a oportunidade de fazer isso em Wano e Marineford está bem claro que ele não vai por esse caminho. Segundo ponto, enquanto o Shanks foi quem ensinou a Luffy a liberdade da vida pirata, ele também foi aquele que ensinou a ele as duras responsabilidades que os piratas têm desde o capítulo 1. Considerando isso e o que vimos no capítulo 1054, onde o Shanks decide ir cuidar dos seus territórios, está bem claro que ele vai retalhar as ações de Bartolomeu. Ele causou tumulto em um lugar protegido pelo Ruivo e desrespeitou as realizações da sua tripulação. Dito isto, acho que o encontro deles acontecerá no contexto em que Shanks vai lidar com Bartolomeu e os outros capitães da frota do Luffy e o próprio Luffy será chamado para ajudá-los. O grande incidente causado pela frota do Chapéu de Palha sugerido pelo narrador lá no capítulo 800 seria um confronto lendário entre esses dois Yonkos. No entanto, eu não acho que isto vai ser um arco inteiro de composição e depois que o Luffy reunir sua determinação e realmente confrontar o Shanks, eles terão uma trégua e ele reconhecerá o Luffy como um grande pirata que está disposto a defender os seus companheiros. O Bartolomeu acabou de ser a fagulha para esse evento histórico. Lembrem que uma bandeira pirata é igual a honra de um pirata. O próprio governo mundial enlouqueceu quando Luffy queimou a sua bandeira e os dragões celestiais agora também quando o Sabo fez o mesmo na Reverie. Isto é o equivalente a uma declaração de guerra. Muitos pensaram que o Shanks deixaria isso de lado só porque ele e o Bartolomeu tem um amigo em comum quando sua ação foi na verdade uma declaração de guerra direta ao Yonkou. Zoro disse em Water 7, não somos crianças brincando de piratas e tais ações tem consequências. Se Luffy está ciente ou não do que o Bartolomeu fez, foi a bandeira de Luffy que substituiu a bandeira dos piratas do Ruiv e como tal Luffy precisa assumir a responsabilidade pelas ações do seu autoproclamado subordinado. O que Bartolomeu fez e o que está prestes a acontecer com ele servirá de instigador para a guerra ou luta que está prestes a eclodir entre os chapéus de palha e os piratas do Ruivo. Embora eu duvide que haja algum rancor entre o Luffy e o Shanks depois dessa luta. A amizade deles vai permanecer intacta porque o conflito é a política dos piratas e nada pessoal. Shanks monta um cenário projetado para parecer uma ameaça direta aos companheiros de Luffy apenas para testar a sua vontade de defender os seus amigos e Luffy prova que sim se tornou um grande pirata. Eu adoraria um confronto entre Shanks e Luffy para rivalizar com a épica cena de Roger vs Barba Branca. Três dias de lutas, três dias de festa, afinal esta é uma das verdadeiras marcas dos Yonkous, batalhas de diplomacia, Roger vs Barba Branca, Shanks vs Barba Branca, Kaido vs Big Mom, tudo aconteceu dessa maneira. Lembrem que o sistema de imperadores também está começando a ruir. O Bug tem desavenças com a frota também e agora tem do seu lado o próprio Mihawk que tem um duelo final já marcado contra o Zoro. Não me surpreenderia se ele também acabasse entrando nesse confronto. Então o grande evento histórico configurado pela frota do Chapéu de Palha, ao meu ver nesse ponto da história, é o encontro de Luffy e Shanks. Um incidente de proporções históricas. Lembrem também que a palavra incidente é usada em eventos que acabam ecoando pelos mares. O incidente do Porto Rochoso, onde o Lau roubou os 100 corações e o Kobe virou um herói. E claro, o lendário incidente de God Valley, onde os Rocks foram derrotados. Então é isso meus amigos, eu acho que a grande frota vai acabar entrando em guerra com Shanks. E o Luffy vai ver os Vivrecardi tudo queimando e vai ver o que está acontecendo apenas para encontrar aquela cena épica dos capitães sendo derrotados, os Shanks de pé. E é onde começa esse duelo, esse confronto entre os dois. Três dias de luta, três dias de festa. Seria muito legal. Fala a verdade, eu acho que esse é o evento histórico. Se você tem alguma outra opinião do que pode ser nesse ponto, deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa um like também. Até a próxima, valeu por assistir. Fui.